Música Olá, muito bom dia a você que acompanha a programação da TVAL. Nós falamos ao vivo diretamente do Centro de Convenções e Exposições de Joinville, a Expoville, nesta que é a segunda edição do Alesc Itinerante, projeto idealizado pela Assembleia Legislativa neste ano de 2024 e que transfere a estrutura do Parlamento catarinense para as diferentes regiões de nosso estado de Santa Catarina. João, nesses dois dias então, Joinville, a maior cidade do estado, é a sede da Assembleia Legislativa e olha, uma movimentação grande e uma programação de atividades também intensa por aqui, né? Perfeito, Gisele. Como acontece em todas as etapas do Alesc Itinerante, a Assembleia Legislativa traz toda a sua estrutura aqui para diferentes regiões do estado. A primeira foi em Blumenau e hoje, nessa semana, aqui em Joinville, a Assembleia Legislativa realiza todas as suas atividades nesta terça e na quarta-feira aqui na Expoville. Vão ser realizadas as reuniões das comissões na parte da manhã e as sessões ordinárias na parte da tarde. Na manhã desta terça-feira, nós temos quatro reuniões de comissões, a Comissão de Esporte e Lazer, a Comissão de Relacionamento Institucional, Relações Internacionais do Mercosul, depois a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e, por fim, a reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. À tarde, nós temos a sessão ordinária, com o espaço tradicional de manifestações dos deputados, depois o espaço para manifestação de entidades aqui da região, instituições que foram indicadas pelos deputados da bancada do Norte e, por fim, a ordem do dia com votação de propostas relacionadas aos interesses aqui do Norte catarinense. Exatamente. Agenda intensa de atividades, de trabalhos, que inicia, inclusive, João, com uma entrevista coletiva do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB. Ele, inclusive, já está posicionado, ele, juntamente com outros deputados estaduais, deputados da região, e a gente vai acompanhar, a partir de agora, então, a coletiva do presidente da Assembleia e demais deputados do Parlamento catarinense. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a presença de toda a imprensa. A gente sabe que existe uma matéria paralela a ser acompanhada por toda a imprensa aqui da região norte do Estado de Santa Catarina, embora o tema seja um tema muito triste, mas a gente compreende a necessidade de todos os nossos repórteres estarem por lá. Mas agradeço aos que estão e àqueles que não estão. Na sequência, nós vamos preparar o material desta coletiva para enviar a todos esses meios de comunicação. Mas imensamente agradecido pela presença de vocês aqui nesta manhã. A Assembleia está, pela segunda vez, realizando as sessões itinerantes. O objetivo principal nosso é justamente comemorarmos os 190 anos do Parlamento catarinense, fazendo com que a Assembleia e todos os seus pares se aproximem do cidadão e das nossas regiões do Estado de Santa Catarina. E é claro que o pano de fundo de todo esse momento também é o fortalecimento das nossas bancadas regionais. Nós criamos, no ano passado, por lei e por um bom entendimento entre os 40 deputados e deputadas, as bancadas regionais em Santa Catarina. Criamos a bancada do oeste, a bancada do norte, a bancada do alto vale, a bancada serrana, a bancada do sul e a bancada da grande Florianópolis. Qual é o objetivo nosso com a criação dessas bancadas? Primeiramente, elas vêm sustentadas pela experiência da bancada do oeste que, informalmente, estavam discutindo temas importantes para a região e temas desprovidos da cor partidária. Todos os deputados e deputadas, nós nos juntávamos para fazer os encaminhamentos daquilo que era pauta regional. E essa experiência deu certo a ponto de nós criarmos as demais bancadas e colocarmos uma pequena estrutura para cada bancada para permitir com que temas importantes como educação, infraestrutura, saúde, desenvolvimento econômico e tantos outros fossem pautados e levados por essas bancadas regionais para o conhecimento do parlamento catarinense. E, nesta oportunidade, então, em comemoração aos 190 anos, nós estamos proporcionando às bancadas regionais a realização de todos os procedimentos que a Assembleia adota lá em Florianópolis, no parlamento, em regiões distantes da capital de Santa Catarina. Estivemos em Blumenau, lá, a participação de 25 entidades, algo que não acontece lá na Assembleia, porque, regimentalmente, as nossas sessões, elas não permitem com que entidades, durante a sessão, possam fazer manifestações, com algumas exceções, principalmente quando temos alguns eventos nos nossos municípios, como feira, aniversário de município. Nessas sessões itinerantes, nós permitimos, pelo tempo de até 10 minutos por entidade, uma hora e meia por sessão, para que entidades escolhidas pela bancada de sua região possam falar sobre esses temas. E o importante disso tudo, quando falei em aproximação, é que também permite com que deputados de outras regiões possam conhecer esses temas, trazidos diretamente por essas entidades, e no momento da passagem desses parlamentares pela região, também poderem visualizar e entenderem melhor a necessidade que cada região tem. Então, para Santa Catarina, para o Parlamento catarinense, é um momento ímpar, é um momento em que aproxima os nossos deputados do catarinense, ao tempo em que também nós valorizamos aquilo que Santa Catarina tem de melhor, que é a nossa gente, o potencial e, acima de tudo, a capacidade empresarial do catarinense. Por isso, eu quero deixar vocês bem à vontade, para que vocês possam fazer perguntas, elas podem ser direcionadas a nós. Nós temos aqui vários deputados que pertencem a essa região, temos deputados de outras regiões também que podem ser questionados por vocês. Então, fiquem bem à vontade para nos perguntarem e também sugerirem. Bom dia, deputado Mauro. Beto Lima, da Rádio CBN, Joinville. Além desse distanciamento físico com a capital e essas regiões que vocês acabam aproximando com esse gabinete itinerante, com a LESC itinerante, a LESC também enxerga uma possibilidade de enxergar não só fisicamente esse distanciamento, mas uma aproximação de pautas. Às vezes parece um mundo muito distante, legislativo, o que afeta a minha vida. Trazer isso para Joinville, para Blumenau, para Criciúma, para Chapecó, também dá um ar de aproximidade com as pautas locais, além do que é discutido na LESC? Olha, não tenho dúvida nenhuma. Quem sabe essa será a grande marca da passagem do Parlamento pelo interior do Estado catarinense. É entender as demandas em loco. É vivenciar aquilo que é a angústia que a população possui em todas essas regiões. E vejo que, a exemplo de Blumenau, vários temas são trazidos e muitos deles eram conhecidos somente pelos deputados que fazem a composição da bancada do Vale. Naquele momento, nós estávamos com 36 parlamentares, todos atentamente ouvindo todas as entidades que se manifestaram. E muitos encaminhamentos saíram daquele momento. Então, o Parlamento, saindo da capital do Estado, ainda o encontro do cidadão, ainda o encontro das demandas, mostra verdadeiramente a preocupação do Parlamento catarinense e de todos os deputados para com Santa Catarina e nossa gente. Então, eu acredito que esse experimento que nós estamos fazendo ao longo deste ano vai ser muito difícil. O nosso próximo presidente da Assembleia, que iniciará em fevereiro do ano que vem, abrir mão. Por quê? Porque nós estamos sentindo de que a opinião pública está se familiarizando com este momento. Está sentindo não só a presença, mas também as oportunidades de se manifestarem, mas, acima de tudo, os bons encaminhamentos que são frutos dessa passagem do Parlamento pelo interior de Santa Catarina. Bom dia. Eu queria saber especificamente dos deputados aqui da região. O que é diferente para vocês, ao discutir, por exemplo, uma matéria, numa comissão, qual é a diferença de estar aqui discutindo esse mesmo projeto e discutindo lá em Florianópolis, no Palácio Berga Verde, onde muitas vezes as pessoas não conseguem chegar. Isso trouxe muita diferença, até com base na experiência que vocês viveram lá em Blumenau, na primeira etapa. Com a palavra o coordenador. Então, gente, muito bom dia. Realmente, essa é uma ótima pergunta. Eu que sou do esporte, eu posso responder que é se sentir jogando em casa. A gente traz as pautas regionais, principalmente coordenando a Bancada do Norte com os nossos deputados estaduais. Todas as pautas regionais, elas vêm para cá. E a gente tem a oportunidade, a disponibilidade de convidar essas entidades que poderão participar no dia de hoje, tanto com fala, como com projetos que serão aprovados, de utilidade pública. O terceiro setor muito forte aqui na região. Então, a gente se sente muito feliz. Principalmente, eu quero enaltecer aqui o trabalho do presidente Mauro de Nadal. Foi muito democrático. Quando ele teve essa ideia, ele trouxe a todos os parlamentares, onde acatamos por unanimidade essa descentralização da LESC. É muito difícil, principalmente para o terceiro setor, onde a maioria são voluntários, guerreiros que batalham por uma nobre causa, irem até Florianópolis. O que eles vão, muitas vezes, eles vão no gabinete A, B ou C. Mas eles não têm voz no parlamento, lá dentro da Assembleia Legislativa. Eles não têm essa oportunidade que eles estão tendo na Assembleia Itinerante. Assim não. Assim eles terão. Nós estamos realmente jogando em casa, dando oportunidade de voz e vez. E, principalmente, esses pleitos possam ser apresentados hoje, como foi feito em Blumenau. A partir desse momento, nós também começarmos a entender melhor como funciona o terceiro setor regional. E podermos, quem sabe futuramente, com essas utilidades públicas aprovadas, podermos colocarmos recursos públicos com fins para essas, principalmente, questões sociais. Então, parabenizar o presidente Mauro por essa oportunidade que nos deu de trazer para a maior cidade de Santa Catarina, por descentralizar a Assembleia Legislativa. Mas, principalmente, isso é bom para os parlamentares, é. Mas, é principalmente para a sociedade que está próxima do parlamento catarinense, tendo voz e vez. Bom dia. Bom dia. Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, a terceira maior do sul do país. E, diferente de outros estados, fica distante da capital, do poder legislativo. Qual a importância de estar nesse grande centro econômico do Estado ou é nessa semana aqui? Bom dia. Obrigado. Joinville sempre foi uma força econômica do Estado e muito representativa em todo o país. Trazer esta reunião para cá, trazer este evento da Assembleia para cá, nada mais é do que justiça, de enaltecer o povo joinvilense e de enaltecer toda a região norte do Estado, aqui nordeste, norte, que é efetivamente a grande força econômica do Estado. Todas as regiões têm sua importância. Obviamente que a gente vai trazer aqui e enaltecer o nosso cantinho. Mas é importante ressaltar que Joinville e toda a região, com esta representatividade, precisa cada vez mais ter o reconhecimento do governo do Estado com relação ao repasse de recursos e também trazer aqui a comunidade para falar, também trazer suas demandas, para mostrar o quão importante e o quão grande é o trabalho de muitas entidades que aqui estão e que serão representadas. Por isso que é importante que não só venha para Joinville, mas também para todas as regiões. Santa Catarina tem essa característica de não ter grandes metrópoles, mas se ter uma população muito espalhada e, por isso, as suas gestões são mais eficientes, também por isso. E aqui nós efetivamente conseguimos alcançar um nível de excelência que pode ser comparado de forma internacional. Então, novamente, agradecendo o presidente pela oportunidade, parabenizando todos os funcionários da casa envolvidos aqui na organização, que sempre com muito esmero trazem o melhor da Assembleia Legislativa e vão trazer aqui um pouquinho da experiência que a gente tem toda vez lá em Florianópolis, aqui para a nossa cidade também. Bom dia. Meu nome é Margarete Paim, sou jornalista. Eu tenho um jornal aqui da região que começou em São Francisco do Sul, que era o jornal O Correio Franciscense e agora é O Correio SC, porque a gente está cobrindo o Estado todo. Faço parte da Associação dos Jornais, da Dijore, e também faço parte da Associação Comercial de São Francisco do Sul, que eu sou diretora. Então, a pergunta é voltada a investimentos, a infraestrutura. São Francisco do Sul, a nossa região, como você mesmo falou, está tendo bastante projetos de investimento em portos, grandes portos chegando na cidade. E como a gente sabe que São Francisco do Sul é uma ilha, ela é uma, queira ou não, é uma região delicada, eu gostaria de saber da Assembleia Legislativa, qual é a visão sobre isso e se há algum projeto, algumas conversas sobre essa proteção também ambiental com relação às nossas áreas de preservação ambiental em São Francisco do Sul. Bom dia a todos. Quero saudar o presidente Mauro e já parabenizando por essa gestão tão democrática. Eu que tenho uma experiência no Legislativo longa, eu encontrei na Assembleia Legislativa um ambiente muito prazeroso, gostoso, de interação entre todos os deputados e todas as regiões. E comemorar 190 anos da Assembleia Legislativa é trazer essa história para todos os catarinenses em todas as regiões. Então, parabéns, Mauro, por essa iniciativa e por estarmos aqui. Quanto à sua pergunta, Margarete, é interessante porque quando vem a Assembleia para cá, a imprensa pauta justamente nas conversas conosco sobre investimentos. O que nós vamos pedir? O que nós vamos reivindicar? Já que o Legislativo ele não faz, mas ele reivindica, ele pede, ele trata com o governo. E essa relação democrática com o governo tem sido muito importante. Por exemplo, nós temos a BR-280, que não é uma rodovia estadual, é federal. E isso proporciona esse debate com que nós possamos unir forças, conversar com os deputados, inclusive federais, os parlamentares todos, para poder reivindicar junto ao governo federal. A BR-280, nós temos que nos unir aqui, tanto a classe empresarial, como a classe política e o povo, de uma forma geral, para reivindicar aquilo que é nosso. Veja bem o que nós colocamos, o presidente Mauro e os deputados aqui da região. No ano passado, nós arrecadamos essa região aqui, para o governo federal, 16 bilhões de reais. Essa parte da BR aqui, 280, é 300 milhões de reais. Será que nós não conseguimos isso de volta, de retorno, para ter um porto, que é o quinto maior porto do Brasil, que é o Porto de São Francisco, com mais de mil caminhões por dia transitando por lá? É isso que uma Assembleia Legislativa, ela traz também para a discussão. quando ela vem na região, ela busca essas pautas para trazer o mais importante. A bancada do Norte, quando foi feita essas bancadas regionais, nós temos nos pautado, o Fernando é coordenador, junto com o Vicente Caropreso, com o Matheus Cadorinco, com o Lima e também com o Antílio, nós temos nos reunidos e pautado, aqui para a região, discussões, debates com as entidades, associações e com o governo, para trazer as melhorias para cá, e já temos avançado bastante. Uma delas é a Serra da Dona Francisca, que vai receber agora investimento alto, de 35 milhões, como também ali de Guaraminim para Massaranduba, Vicente, que pode falar também. Então, isso é importante, é a presença da Assembleia aqui na nossa região. Obrigado. Quer complementar? Sim. Bom dia a todos, bom dia à imprensa, bom dia a deputados, senhor presidente, é uma oportunidade, essa reunião itinerante, essa passagem, comemorando 190 anos da Assembleia, de trazer alguns problemas em comum do Estado também. Por exemplo, dentro da Comissão de Saúde, eu sou médico, moro em Jaraguá, 40 anos, venho trazer uma situação que está tocando no coração de praticamente todas as famílias, que é o autismo. Então, nós vamos discutir aqui a importância de se fazer uma política de abordagem ao diagnóstico tardio do autismo. O governo tem centrado, principalmente as ações, tanto de prevenção, quanto de abordagem precoce, que é o indicado. Mas a situação ainda carece muito de uma atenção muito maior nesse sentido. em segundo lugar, presidente e o pessoal de Joinville, e eu também, porque Joinville e Jaraguá, Deus o livre que chove, é inacreditável. E com o nível da maré cada vez maior, nós vamos ter problema grave de habitação e de alagamento cada vez mais frequente aqui em Joinville. Então, o mesmo que aconteceu lá, lá em Porto Alegre, pode acontecer com Porto União, que viveu aí também uma tragédia esses dias. E tudo isso nós temos que reforçar, não apenas a defesa civil, mas o projeto da expansão para locais cada vez mais seguros e a defesa dessa situação que vai acontecendo. Portanto, são assuntos interessantes, esse tocado aqui da infraestrutura. Eu tenho a dizer que nós temos que fazer a meia-culpa, meia-culpa como classe política, sim, do Estado. O projeto foi colocado, a duplicação da 280, eu e o deputado federal Antônio Carlos Conde Reis, no ano 2000, incluímos no PPA do projeto, no orçamento federal, e você vê, a primeira vez que entrou dinheirinho que não foi utilizado foi em 2001, projeto que não se modificou até iniciar em 2009. Então, é assim, a coisa vem sendo amarrada, o Brasil adora travar, quando fala de coisa de área indígena, quando fala de... Quer dizer, tem expansões acontecendo aí, de novos portos, tudo, e é tudo liberado. E eu não me conformo, eu não me conformo que 10 quilômetros da estrada, como é que é? Costa do Encanto. Costa do Encanto, são 10 quilômetros aí que estão esperando, com dinheiro encaixa, com dinheiro encaixa, financiamento assegurado, não termina aquela obra. Então, é isso que nós queremos fazer aqui, debater, deixar mais perto do cidadão que mora aqui, do outro ladinho. e parabéns a toda a bancada, um orgulho muito de fazer parte com vocês aí, e acho que vocês têm também oportunidade de embelezar essa sessão. Obrigado. Mais alguma pergunta? Deputado Napoleão acaba de chegar também. Se não há perguntas... Quer fazer um cumprimento, deputado Norte? Sim? Depois... Senhoras e senhores, meus queridos colegas, deputados, presidente Mauro de Nadal, o poder judiciário é estadualizado. Ele está presente em todas as comarcas do Estado. O poder executivo tem muita facilidade de se estadualizar. O governador e uma pequena equipe viajam todos os dias. O presidente Mauro de Nadal foi muito feliz quando citou a possibilidade de, pela dificuldade que tem as pessoas de se deslocarem a Florianópolis para se aproximar ainda mais da Assembleia Legislativa, estadualizá-la ainda mais. A presença dos deputados em suas regiões é o que há de mais importante nessa relação. Mas, dificilmente, as pessoas teriam uma oportunidade como essa, hoje e amanhã, de poder acompanhar com todo o conforto, com toda a liberdade e com toda a transparência, a atuação dos seus representantes na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É a Assembleia estadualizando a possibilidade desta aproximação cada vez maior de cada um dos seus representantes. Eu fico profundamente feliz de sentir que aquela ideia de que um deputado não deve ser apenas um deputado estadual, mas o deputado precisa ser um deputado estadualizado, é, colaborativamente falando, apoiado por essa Alesc itinerante. Cada deputado tem um voto que tem o mesmo peso do voto de um representante regional na aprovação ou não de um projeto. Por isso, é da maior importância que não só a Alesc venha aos pontos do Estado, mas o seu corpo, o seu grupo de deputados, seus assessores que ainda não tiverem oportunidade ou não tiveram oportunidade de conhecer cada uma das regiões e poder conversar com as pessoas, trocar ideias, sentir bem de perto a importância e os principais pontos e as reivindicações de uma sociedade como a de Santa Catarina que tanto nos orgulha. Eu agradeço a possibilidade e o privilégio de integrar essa legislatura. Parabenizo o deputado Mauro de Nadal por essa iniciativa que foi apoiada por unanimidade com todos os seus deputados de levar a Assembleia cada vez mais, torná-la cada vez mais uma Assembleia estadualizada. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela forma como normalmente Joinville e região nos recebe. E vamos todos fazer uma ótima sessão daqui a pouco. Bom dia. Bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores. Um prazer estar aqui no município de Joinville nessa sessão itinerante da Assembleia Legislativa. Já foi praticamente tudo dito aqui pelos nossos pares. O agradecimento sempre é importante ao nosso presidente Mauro de Nadal pela ideia, pela iniciativa, aproximando o poder legislativo da população de Santa Catarina. O poder legislativo, deputado Mário Mata, é o poder que representa todos os catarinenses. Diferente do poder executivo, que é um sim ou não, muitas vezes, no segundo turno entre duas pessoas, entre duas correntes, entre dois partidos, no legislativo, não. a proporcionalidade faz com que todos os municípios, todas as regiões e todos os catarinenses sejam representados dentro de um poder. E esse poder que representa a todos os catarinenses e defende os interesses de todos os catarinenses e todos os municípios de Santa Catarina, é importante que se faça representar, que dizer que existe, que abra suas portas, que escute as reivindicações de toda Santa Catarina. E esse movimento do parlamento catarinense é interessante para que a gente caminhe nessa direção de aproximação, para que o catarinense entenda que aqui, no parlamento, através dos seus representantes, ele é na sua totalidade representado. Portanto, eu fico muito feliz de estar aqui nessa manhã parabéns ao parlamento catarinense representado pelo nosso presidente Mauro de Nadal. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um momento muito especial para a Assembleia Legislativa, são 190 anos de história e essa marca das sessões regionais descentralizadas vem ao encontro exatamente do papel da função legislativa. Eu entendo que um papel de deputado estadual é ser uma espécie de advogado de defesa das causas de interesse público e para se fazer uma boa defesa é necessário ter vivência, conexão, proximidade e as sessões descentralizadas, regionais, elas justamente permitem isso, a participação proativa da comunidade no sentido de expor as suas demandas, as suas reivindicações e permite aos deputados estaduais, advogados de defesa que são dessas causas de interesse público poderem fazer aquilo que é mais justo e mais adequado para a sua comunidade. eu destaco aqui a liderança nesse processo do nosso presidente, o deputado Mauro de Nadal, que tem liderado a Assembleia Legislativa nesse bienio com ações muito importantes de firme atuação da Assembleia Legislativa naqueles temas que são mais necessários para a vida dos catarinenses. Inclusive, no âmbito da gestão administrativa liderada aqui pelo presidente Mauro, os próprios recursos da Assembleia Legislativa, fruto da economia, da gestão de austeridade do presidente Mauro sendo revertidos para as ações na comunidade. E uma das ações que o presidente Mauro nos liderou é justamente a institucionalização das bancadas regionais. E nós temos aqui, por exemplo, a bancada do Norte representada pelos nossos anfitriões, o deputado Cadorim, o deputado Maurício Peixer, Fernando Kreling, Vicente Caropreso e outros. E essa institucionalização das bancadas regionais tem permitido, inclusive, investimento direto da Assembleia Legislativa naqueles temas macro-regionais que são tão importantes. Então, fica aqui a nossa saudação, o nosso reconhecimento e o nosso compromisso com Santa Catarina e com os catarinenses. Gente, rapidamente, como coordenador da bancada do Norte, quero aqui passar algumas apresentações muito breves da bancada do Norte. Primeiro, agradecendo novamente o presidente da Assembleia quando criou as bancadas regionais. Porque as pautas, geralmente, elas chegam pelo gabinete do parlamentar. E quando o parlamentar recebe a sua pauta, ele corre de uma forma individual. Porque, muitas vezes, ele acha que essa pauta chegou somente para ele. Mas as pautas coletivas regionais, com o fortalecimento das bancadas regionais, fez com que a gente pudesse se unir cada vez mais. Nossa bancada do Norte é composta por sete parlamentares. Deputado Vicente Caropreso, deputado Antidio Lunelli, da região de Jaraguá do Sul, deputado Maurício de Larque, do Planalto Norte, deputado Maurício Peixer, deputado Matheus Cadorim, deputado Fernando Kreling e deputado Sargento Lima. E com esse trabalho da bancada do Norte, nós já tivemos diversas conquistas. Um grande exemplo é o grande trabalho, o fortalecimento ali da região de Jaraguá do Sul, através do elevado na BR-280, no trecho estadualizado, que foi feito agora, a abertura, poucos dias atrás, um trabalho que é feito há muito tempo pelo deputado Vicente Caropreso. Com o fortalecimento, com a força da bancada do Norte, conseguimos que o governo do Estado finalizasse aquela obra, mas ainda temos pendências, precisamos ter a requalificação da SC-108, que é a ligação de Guaramirim à Massaranduba, também um pleito trazido à bancada do Norte pelo deputado Antido e pelo deputado Vicente. Temos também um valor de 14 milhões de reais destinados para a nossa região, através desse trabalho com a Assembleia Legislativa, que fortaleceu hospitais aqui da região, principalmente o hospital de retaguarda, o hospital Betesa, que tem ajudado nas cirurgias eletivas, no avanço das cirurgias eletivas, no Estado de Santa Catarina, está sendo assim com fortalecimento também de ambulâncias, principalmente do SAMU, trabalho aqui pelo deputado Maurício Peixer, ou a requalificação do centro da cidade, através do deputado Matheus Cadarim. Então, realmente, a bancada, ela está muito coesa, muito forte nesse sentido. Temos também algumas cobranças ao governo do Estado, que nós não vamos desistir, que é a cobrança, principalmente, das duas áreas de escape da Serra Dona Francisca, pauta de muitos acidentes e muitas notícias da imprensa. Infelizmente, perdemos muitas vidas na Serra Dona Francisca. O governo, através desse pleito, dessa solicitação da bancada do Norte, tem ajustado o projeto e teremos aí um investimento de 35 milhões com duas áreas de escape na Serra Dona Francisca. Também conseguimos, através da bancada do Norte, a finalização do elevado Hens Schulz, a ligação do Distrito Industrial, o acesso ali da Dona Francisca até a Univille e saída para a BR-101. Conseguimos também, com a nossa bancada do Norte, fazer com que a Procuradoria do Estado entendesse esse pleito tão importante que é a região de São Francisco do Sul, que é a rodovia Costa do Encanto, feita pelo nosso sempre governador Luiz Henrique da Silveira, onde um trecho de 10 quilômetros, infelizmente, ficou parado, está parado com dinheiro em caixa, como disse o deputado Vicente Caropreso, devido a questões ambientais. Então, através da bancada do Norte, conseguimos fazer esse apelo ao governo do Estado, está com a Procuradoria do Estado, agora esse ajuste junto ao Ministério Público Federal para que esse embrólio, esse embrólio ambiental consiga ser superado e a gente consiga ter o avanço, principalmente para o desenvolvimento econômico e social da nossa querida ilha de São Francisco do Sul e também da cidade de Itapuá. Outra coisa que é pauta importante da bancada do Norte e se nós não avançarmos nesse sentido, faremos com que nossa região possa perder muitos investimentos, principalmente de empresas, de fora do país. É a SC-415, ali na região de Itapuá. O porto de Itapuá está praticamente duplicando, temos mais o porto da Coamo ali, onde o número de caminhões vai dobrar nos próximos cinco anos. Isso fará com que, se nós não tivermos um investimento forte, principalmente duplicação naquela região, empresas podem se afastar de Santa Catarina do Norte do Estado. Então, o governo já está ajustando o projeto, o governo tem nos atendido, nos recebido muito bem, mas essas pautas, esses pleitos da bancada do Norte com certeza continuarão. Então, eu quero agradecer cada um de vocês que fazem parte dessa bancada por estarem entendendo a importância da região Norte do Estado para o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. Presidente Mauro, muito obrigado por essa oportunidade de trazer a Assembleia Itinerante aqui para a cidade de Joinville. Obrigado, obrigado a todos os colegas deputados, obrigado a vocês todos que estão nos acompanhando nesse momento, dando a cobertura deste início de trabalhos da Assembleia Legislativa aqui na região de Joinville. Nós já estamos no horário destinado às nossas comissões, então, eu estou finalizando por aqui. Os deputados ficam ao longo do dia de hoje e de amanhã à disposição de todos os reportes e de toda a imprensa do nosso Estado de Santa Catarina. Obrigado pela cobertura. Um grande abraço. Vocês acompanharam, portanto, a entrevista coletiva concedida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, do MDB, ele que liderou, João, essa entrevista coletiva e contou com a participação de diversos deputados, dez deputados estaduais, entre eles, deputados da região Norte, inclusive o coordenador da bancada Norte, o deputado Fernando Krelin, do MDB. E nessa entrevista coletiva, os principais pontos, João, é o fortalecimento das bancadas regionais criadas na Assembleia Legislativa para tratar de pautas de demandas das diferentes regiões de nosso Estado. Exatamente. Os deputados aqui receberam, a gente teve a participação nessa entrevista coletiva de diversos representantes da imprensa aqui da região Norte de Santa Catarina. Os deputados ouviram questionamentos dos representantes dos veículos de comunicação e das manifestações, os deputados aqui na entrevista, um grande destaque para essa importância, a consolidação das bancadas regionais que foram criadas pelo Parlamento para discutir os principais temas, as principais demandas de cada região catarinense. vai lembrar que nessas bancadas regionais elas reúnem deputados de diferentes correntes partidárias, diferentes visões ideológicas que se unem para, com maior força, reivindicar a resolução de questões importantes para cada região. E, nesse sentido, os deputados manifestaram a importância de trazer a Assembleia para cá para discutir essas questões próximas à comunidade e também da importância de os deputados das outras regiões virem para cá conhecer de perto a região, as demandas, o que dizem as principais entidades da região e que, inclusive, devem participar da sessão ordinária na tarde. Exatamente, João. E durante esses dois dias aqui em Joinville os deputados estarão à disposição da imprensa local e também da comunidade. Então, fica aí o convite a toda a população, aos moradores de Joinville e região para que venham prestigiar e venham acompanhar os debates, as reuniões que têm aí como foco entre as pautas, pautas de interesse da região norte do Estado. E agora, João, são nove horas e dois minutos, logo mais inicia já a primeira comissão aqui da Assembleia Legislativa. Todas as reuniões serão realizadas no mesmo espaço que está montado aqui atrás de nós e logo mais inicia, portanto, a comissão de esportes e lazer que é coordenada pelo deputado Fernando Krelin aqui da região. É o deputado Fernando Krelin que é o coordenador da bancada do norte. Ao longo da manhã nós vamos ter reuniões de quatro comissões da Assembleia Legislativa na parte da tarde a sessão ordinária com votação de projetos de lei de interesse aqui do norte catarinense e também, como eu havia dito anteriormente, manifestações de representantes de entidades aqui da região, entidades indicadas pelos deputados da bancada do norte. Também vale lembrar que todas essas atividades aqui, as reuniões das comissões, as sessões ordinárias são abertas ao público, quem quiser, quem está aqui na região, quem está em Joinville pode vir aqui para acompanhar ou também, quem quiser acompanhar também pode assistir a sessão, essas reuniões pelo Youtube também. Exatamente, nós estamos no canal arroba Assembleia SC e logo mais, portanto, inicia a reunião da Comissão de Esportes e Lazer, vocês podem acompanhar ao vivo e todas as informações de todos esses trabalhos e todas as atividades estão disponíveis aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, no site da Assembleia Legislativa, na Rádio A.L. e na TVA. Portanto, continuem acompanhando a nossa programação e até mais. A Rádio A.L. 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 A Rádio A.L.